O aviso de ângulo morto alerta ao condutor quando um veículo que circula no mesmo sentido se encontra na zona de ângulo morto. Uma luz LED acende-se no retrovisor exterior correspondente. Se o pisca-pisca for acionado, esta luz LED piscará. O sistema é ativado a partir do ecrã multifuncional. O sistema é ativado a partir do ecrã.